Salve galera, Filmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, dessa vez a gente vai lavar o pólo, tá precisando, porque velho, tá imundo, olha aqui pra vocês verem, velho, como que tá, tá imundão, tá sujão demais, a gente vai ter que dar um talento aqui, olha aqui, a gente já tá com os produtinhos aqui, velho, compra amanhã o produto certinho pra lavar o carro, ele fala aqui que dá brilho e proteção, tá com espuminha aqui, velho, o baldinho, a gente vai dar um talento aqui no poleira, porque velho, tá feia a situação, olha como que tá aí ó, tudo sujo mesmo, tem que dar um talento, talento, porque cê é louco, pneuzinho logo, logo vou ter que trocar, velho, olha como que tá ficando, carequinha, velho, tem que comprar os pneus novos em breve, a gente já tá juntando dinheirinho pra trocar já, a gente vai trocar esse e o outro lado lá também, porque velho, tá ficando careca, velho, eu acho que vai ter que fazer balanceamento, alinhamento, tudo que tem pra fazer na roda, velho, e rapaziada, vamos dar um talento aí na nave, já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, velho, compartilha, vamos bater uma meta de 350 likes aí pra fortalecer, e bora lavar o carro, velho. Tchau, tchau, tchau. Pro produtinho aqui na água, rapaziada. O balco aqui com mais pumeira. Tem água aqui, velho. Vai começar lavando por cima aqui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Tudo ensaboado, bichão tá monstro, agora só vim com a aguinha jogar. Tava precisando, tava pedindo socorro, rapaziada anoiteceu, mano, rápido pra caramba. A gente vai tentar... Tentar enxaguar aqui, velho. Antes que eu não teça o resto. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 E aí, rapaziada, anoiteceu bem rápido, terminamos a lavagem, ficou top, ficou novinho, já fazia umas 4, 5 semanas que a gente não lavava e ficou o resultado monstro, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.